O assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes ganha um novo capítulo. Desta vez, a Força-Tarefa, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio, que cuida do caso, denunciou mais três pessoas. Elas são acusadas de vazar informações da operação de março de 2019, que prendeu os ex-PMs Rony Lessa e Elcio de Queiroz, que hoje respondem pela execução. Os novos denunciados foram o policial militar Maurício da Conceição dos Santos Júnior, conhecido como Mauricinho, Jomar Duarte Bittencourt Júnior, o Jomarzinho, filho de um policial federal aposentado, e Maxwell Simões Correia, o SUEL, que é réu e está preso por outro processo do assassinato. De acordo com a denúncia do Ministério Público, foram encontradas trocas de mensagens em celulares que mostram que os três souberam da operação horas antes de ela começar. Um vazamento como esse faz com que as pessoas que receberam essas mensagens se articulem ali para conseguir eliminar as provas mais cabais. Caso não tivessem existido esses vazamentos, poderia ter sido concluída mais rapidamente. A denúncia já foi aceita pela Justiça. Os réus vão responder pelo crime de obstrução de investigação envolvendo organização criminosa armada. Se condenados, podem pegar até 20 anos de cadeia.